Vocês estão ouvindo? Ai gente, um barulho Mas fica dois ouvidos Vai sair daqui Olá Amanda E hoje é um dia espécie Primeira vez que um dia lindo de sol Um pouquinho de calor, graças a Deus Decidi gravar hoje um vlog para você Ah Amanda, mas o que vai ter hoje? Basicamente meu amor Eu vou te levar Eu sou quase quebra a câmera Eu vou te levar junto comigo na loja Enxergue-langue Para quem não sabe, Dona Cheinha abriu uma loja Na verdade, ela abriu só por alguns dias E como hoje é o último dia Eu decidi não, vou levar a minha galera Junto comigo, para a gente ir lá fuxicar Se eu tenho mais brusinha de 10 Hoje é sério, eu estou me iludindo Real, achando que vai ter brusa de 10 Não esquece de se inscrever no canal se tu chegou agora Sejam muito bem-vindos Ou bem-vindos Chama todo mundo para se inscrever no canal Já aproveito para deixar o meu gostei E ativar o sininho aqui da notificação Para a gente receber uma notificação do teu celular Quando eu postar vídeo novo aqui no canal Beleza Eu preciso, minha gente, começar a tomar daquele banho Dar um jeito nessa minha face e no meu cabelo também Bora lá então Quem é ela? Já coloquei aqui, ó, o meu rabo de cabelo Aplique Na verdade, aplique rabo de cabelo, né? Já coloquei o meu lookinho Vou com essa brusinha, minha gente Dá cheinho A calça já não é da cheinha Eu estou pensando ainda Se eu vou com ela porque está muito quente E ela tem um tecido assim mais grosso Faz barulho, viu? E eu estava pensando em colocar um acessório, olha Minha joia Acho bem gentil, a minha biju Peguei essa caixa aqui e guardei Que eu tinha recebido de um press kit da Cacau Show Ai, tem esse daqui que é só uma pedrinha Acho que eu vou com essa Bora pegar um óculos Ficou bom? Preciso, minha gente, ver meu sapato Mas antes Eu vou logo passar meu reboco Coloquei minhas maquiagens tudo organizadas aqui em cima da penteadeira Pra eu já ir me arrumando correndo Eu não tenho muito tempo não Eu estou com medo de chegar muito tarde lá e acabar a brusinha de 10 E gente, eu falo brincando, tá? Eu sei que não vai ter brusinha de 10 pontos Mas quem sabe, né? Vai que... E aí eu não quero chegar muito tarde Pra justamente conseguir aproveitar as peças que ainda tem lá Pra mostrar pra vocês E não, minha gente, esse vídeo não é um vídeo patrocinado Quem me dera Eu estou indo lá mesmo por curiosidade Afinal de contas, é outra experiência Tu ir até a loja, experimentar Ver como é que fica no corpo Tocar no tecido Vou terminar aqui de me maquiar correndo E aí eu volto pra gente já sair de casa, né? E antes, tarde do que nunca, já estou pronta Veja a minha bolsinha E sim, bora, minha gente Que temos uma longa viagem pela frente até o shopping Oxi Cheio de xing-lang, né? Isso não? Só fala isso Tu é engraçado, né? Eu sou humorista de stand-up Tamo aqui, minha gente, procurando a loja Acho que a gente vai ter que caçar, né? Porque não aparece aqui no mapa E a gente veio nesse shopping, ó Estamos morrendo de fome E aí, o que que a gente vai fazer primeiro? Encher nosso buchinho Tão procurando aqui a praça de alimentação, né? A gente veio aqui, não foi amor? Mas há muito tempo atrás Eu acho que eu vim fazer depilação aqui O ruim de gravar aqui no shopping é o barulho É música, entende? Oi, gatinho Como a gente não é besta nem nada A gente vai de quê? De elevador Amor, quantidade de elevador Um, dois, três, quatro, cinco Chegou? Chegou A alegria do cidadão de ver o mania de churrasco Do churrasco, sei lá Buffet É, e aí ele escolhe o que que ele quer comer Mas essa felicidade, eu sei do que que é essa felicidade Mas não é nem pela comida É pela cachaça Ó, vamos comer aqui rapidinho A gente já desce, viu? Pra ir na cheinha Gente, do nada, uma saladona Aqui uns tomates Hum, deixa eu te contar a confusão Tá aqui, ó A loja da Shein Cheguei lanche Essa daqui Aí tem essa fila Essa pequena fila Aqui do povo esperando Aí eu fui pro final da fila ali Porém já encerrou, minha gente Olha, eu vou rir pra não chorar Eu juro pretinho Eu me programei pra vir nessa loja da Shein Cheguei lanche pra te mostrar Então, a gente veio aqui pra um lugar mais calmo Que não tenha música pra atrapalhar o vídeo Pra gente explicar pra vocês o que foi que aconteceu, né? Basicamente a gente deu o que? Uma viagem perdida Porque o que que acontece? Eles tão trabalhando com distribuição de cenas São ao todo 800 ou 900? É, acho que o primeiro dia foi mais, né? E a partir desses dias agora tá sendo 800 Foram 800 cenas distribuídas Porém já encerrou É, eles começam a distribuir A mulher tava falando lá Ela começou a distribuir em 9 horas Ah, o shopping abre 10 Mas eles começam a distribuir São de 100 a 9 horas Uma hora antes É, 9 horas Aí então, tipo, 2 horas já não tinha mais 100 2 horas da tarde 2 horas da tarde Como que tá lá que eu filmei a fila Tá desde 2 horas da tarde, minha gente Já o quê? Tipo, era uma fila de 800 pessoas Já é quase 10 horas da noite, entendeu? Então, é uma coisa assim, muito... É, surreal, mano Eu queria ir lá Queria mostrar pra vocês Não esperava que era assim É, gente, não esperava Não, não, vai pegar uma fila Vai ficar na fila E ir lá Tanto que lá dentro Só entra, eu acho que uma quantidade exata De pessoas Por exemplo, sei lá Dez pessoas ou até menos E o restante fica na fila Esperando pra poder entrar Eles ficam controlando Tudo bem que pela alta demanda Que é a Shein A gente já imaginava, entendeu? Que ia dar muita, muita gente mesmo Aí eles fizeram meio que essa Essa forma de controlar O fluxo de pessoas E aí que acabou que deu tudo errado Ou seja, esse vídeo era pra dizer O dia que eu fui na Shein Então eu te trouxe O dia que eu fui na Shein Só que eu não consegui na Shein Porque... Eu não fui Aí a gente até veio aqui, olha Aproveitou, né? A viagem pra vir aqui no cinema Ver se tem algum filme Alguma coisa pra gente assistir E aí vamos procurar A gente fazer alguma coisa Da nossa vida Pra... Né? A gente veio pra muito longe Muito longe, mano Meu Deus Papo de 40 minutos de carro, mano Vamos ver se tem algum filme Bom agora em Capitá de Press Quanto era negra Uma cana Uma cana forever Que é o melhor que Shein Eu preferia minha blusinha de 10 reais Vamos ver, minha gente Ó, tem de 20 e 45 Olha, todo mundo paga meia 28, minha gente Olha Não sei se eu ia ganhar Não, que eu ia ganhar Assim Assim Não, né? Mostrando Vem do povo Da ver 28 28 28 Porque é 3D VIP No Na moradeira Que tô sendo Mal conforto Que tamanho Que eu trouxe da bolsa O carregador Tripé Não, mas aleatório Logo, você vê Olha, eu vim Precavida Trouxe a bateria Da Toga A outra Que essa aqui Já tá acabando Gente A gente tava passando aqui Então o desmantel dela Já tá cheio Chega o lanche Tô fazendo mal barulho E voltamos para ela Aqui A toquinha de setinha E agora, minha gente Vamos dormir Vai já estar Naninha Olha como ele já tá Nem tomou banho Né, menina? E nem voou A bateria já tá piscando Espero muito Que tu tenha gostado Desse vídeo Super aleatório Misericórdia Não sei nem Se vocês vão querer Era o vídeo Que era pra tu ver A Shein Nossa E aí A gente foi pro cinema E a gente pegou O desmanteiro da Shein A gente tava passando Tinha acabado o filme Aí a gente passou No corredor Tava tudo desmontando Aí ele falou Olha, tô desmontando Grava aí Ué, mas É uma loja qualquer Não tem por que gravar Gente, eu não tinha notado Que era a loja da Shein Que eles estavam desmontando E foi muito rápido A gente chegou a ratar Pro negócio no chão Não vai embora Por favor Sem deixar o meu gostei Assim, eu sei que tu curte Esse tipo de conteúdo Eu posso trazer mais vezes Aqui no canal Vlogs aleatórios da minha vida E verifica se você tá Escrita no botão Escrever-se aqui embaixo Pra você não perder Os próximos vídeos Que vai lá por aqui, tá bom? Acho que foi viajante Se desmontando Dá beijo, amor É Pra que tu tá montando um beijo, hein? Depende Tá bom Que gostar na minha E você pra você Beijo Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau